Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão O outono chegou! Os robôs fizeram a colheita e estão trazendo caixas de maçãs para o armazém Vamos subir! O Lift está aí esperando os robôs Veja quantas caixas ele colocou nas prateleiras Obrigado, robôs! E ainda bem que não caiu nenhuma! Isso mesmo! Ótimo trabalho! Cuidado, Scoop! Eu não estou alcançando Deixa que eu te ajudo! Ha-ha! Prontinho! Os robôs viram algo! O que foi? Scoop! Uma caixa está caindo! Hã-ha! Hã-ha! Cuidado! Ei! Ei! Algumas maçãs caíram bem aqui! Vocês precisam de ajuda? Eles precisam, Léo! Vocês têm que pôr as caixas de maçãs bem no topo! Vocês vão precisar de uma empilhadeira realmente grande para isso! O Lift e o Scoop não conseguem se virar sozinhos! Isso não pode ser feito sem uma empilhadeira! Sem problemas! Vamos construir uma! O Léo e a Leia vão pegar peças para uma empilhadeira! A empilhadeira é grande! Eles trouxeram todas as peças! Até o robô está ajudando! Vamos começar a montá-la! O chassi vermelho! A bateria! A nossa empilhadeira funcionará com eletricidade! Para lamas vermelhos para as rodas dianteiras! Na parte traseira, um para-choque amarelo com uma tomada para carregar a bateria! O robô trouxe as rodas dianteiras! Estas são as duas rodas traseiras! A cabine! O banco do motorista! O banco do motorista! O painel de controle! Os pedais! O volante! A alavanca para os garfos! O banco do motorista! 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 Isso é tudo? Temos que carregá-la primeiro! Eles estão levantando a empilhadeira para a estação de carregamento. Vamos conectar a tomada. Um, dois, três, quatro. A bateria está carregada. Agora vamos trabalhar para o armazém. Os robôs estão ajudando o pessoal a recolher as maçãs e, como de costume, estão brincando. Uma maçã, mais outra. Vocês já terminaram? Sim, acho que sim. Ah! Obrigada, Scoop! A grande empilhadeira está indo para o segundo piso. Coloque as caixas nos seus garfos. Pode levantar! O robô abaixou a alavanca. Mas os garfos não estão subindo. A bateria provavelmente não foi carregada. Nós a carregamos. Veja! As luzes estão verdes. Ah! Esquecemos de alguma coisa. Mas ninguém sabe o quê. Você sabe, robô? O elevador? A corrente! A corrente! A corrente é o que levanta e abaixa os garfos. Robô! Não! Nós vamos buscar outra corrente. O Léo está procurando uma corrente no ferro velho. Onde será que ela está? Daqui está o que precisamos. Eles colocaram a corrente na empilhadeira. A alavanca foi abaixada. E os garfos estão subindo. Vamos levantar as caixas e colocá-las na prateleira mais alta. Que maravilha! Mais algumas caixas. Está ficando tudo certinho e arrumado. E nada está caindo. Está muito alto. Talvez não precisemos. Não se preocupa. Esse é um trabalho de alta qualidade. É um trabalho de alta qualidade. Lift, Scoop, Robôs e Leia estão indo para o parquinho. Vamos lá! Vamos brincar. Carros vamos montar. Motor, roda e capô. Venham brincar com o Léo. Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão. Léo! Scoop! Olá! Tem uma plantação aqui. Uma bola atingiu a caçamba da Leia. Quem será que está jogando bola? Olá! Devolve a bola, Leia. É melhor ir jogar em outro lugar. Tem uma plantação bem aqui. Olha! Eu não fiz nada. Ixi! As folhas estão murchando. As plantinhas não estão recebendo água suficiente. Oh! Eu não fiz nada. A culpa não é sua, Scoop. As plantinhas precisam de água para crescer e não chove há muito tempo. Ah, está quente. Derrame um pouco de água na plantinha. As folhas não estão mais murchando. Olá! 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 A lei achou a bola de vocês. Agora vocês podem continuar o jogo. Leia? Você não vai jogar com eles? A lei está preocupada com as plantinhas. Ela preferiu ficar para cuidar delas. Mas os robôs estão felizes da vida por jogar futebol! O lift está no gol! Ufa! Você está até suando aí parado no gol! Vamos descansar um pouco! Hora de se refrescar! O Scoop trouxe sorvete! E a Leia está carregando água! Leia, vem jogar! Eu não posso! Eu estou ocupada! Você não está vendo? O que você está fazendo? Eu vou salvar as plantinhas! Hahaha! A Leia não gosta de bola! Hahaha! Precisa de ajuda? Ah, eu me viro! Oh! Vamos continuar o jogo! Scoop! Haha! Cuidado! A Leia está regando as plantinhas com seu regador grande! Ai, acabou de novo! O terreno é muito grande! Eles vão ter que montar um caminhão pipa! Seu tanque consegue transportar muita água! Quem quer me ajudar? Quem quer me ajudar? Então vamos lá! Hã? Léo, o caminhão, trouxe as peças do caminhão pipa! Vamos montar o chassi! Vamos encaixar os paralamas no chassi! Esses são os conjuntos de suspensão! Duas rodas de um lado E duas do outro A cabine Os faróis As portas O tanque A mangueira E os irrigadores Eles precisam ser fixados em ambos os lados do caminhão Eba! Vamos ligar! Todos os robôs querem ver como o caminhão pipa funciona A gente não precisa Encher o tanque com água Robôs, parem de brigar! Vamos até o lago Vamos embora! Não fique chateado! Da próxima vez você dirige! O robô roxo está colocando a mangueira na água Estamos enchendo o tanque Pronto! O caminhão chegou para regar a horta Veja! Está saindo água dos irrigadores O caminhão está regando as plantinhas muito rápido Muito bem, robô! Todas as plantinhas foram regadas Só nós estamos com calor agora Se ao menos alguém nos molhasse... Os robôs tiveram uma ideia Motorista, vire o caminhão Agora vamos lá dar um banho na turma É bom uma chuvinha num dia quente e ensolarado Dêem uma olhada Um arco-íris Uau! Ei! Scoop quer jogar bola Uma brilhante ideia Eles regaram as plantinhas e podem brincar todos juntos Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão Isso é um aeroporto O avião vermelho está se preparando para decolar Ele está indo para a pista Atenção, avião vermelho! Você está liberado para decolar! Ele está ganhando velocidade! E decolou! Léo o caminhão adora observar aviões Olá, Léo! Os robôs estão brincando com o catavento E agora? Olá, Leia! Ei! O que acham de voar por aí? Voar para algum lugar Parece uma ótima ideia Todo mundo gostou da ideia Para onde vocês querem voar? Bom, e que tal uma ilha cheia de conchas? Elas são muito brilhantes! Todos já estão correndo para o avião Não adianta ter pressa Ué, mas por que não? Não há uma pista de pouso na ilha O avião não poderá pousar lá Então, vamos construir um hidroavião! Eba! Um hidroavião não precisa de pista de pouso Ele pode pousar direto na água Os robôs querem mesmo voar para a ilha Veja! Eles estão carregando as peças do hidroavião para adiantar O Léo está descarregando sua caçamba E a Leia, a dela Os robôs trouxeram os motores Há muitas peças! Por onde começamos? Aí está o painel de controle Os manches Os assentos dos pilotos A parte de cima da fuselagem O para-brisa da cabine dos pilotos As asas A cauda E as turbinas E os flutuadores para que ele fique em cima da água As portas Já está tudo no lugar Como ele vai decolar sem água? Com isso aqui Isso é o trem de pouso do avião As rodas do avião Quem vai ser o piloto? Fiquem parados! Deixe-me ver Uni, Duni, T O escolhido foi você O robô vermelho vai ser o piloto Mas ele não está conseguindo decolar Qual será o problema? Nós esquecemos das hélices O quê? As hélices! Hélices! Hã? 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 São como cataventos O Léo e a Leia estão indo procurar as hélices no hangar Precisamos de duas hélices Léia, vocês vão levar essas? Hã? 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 Léia, essas vão servir Fantástico! O Léo está carregando uma hélice e a Leia a outra Não me pega! Hã? 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 As portas foram recolhidas. A turma está voando para a Ilha das Conchas. Eba! O hidroavião pousou na água. Ah, que vista linda! O robô roxo resolveu fazer um castelo de areia. A Leia está ouvindo o mar com a concha. O Léo fez um avião de areia. E o Scoop e o Lift construíram um castelo inteiro. Que maravilha que eles conseguiram construir um hidroavião. E puderam voar juntos para a ilha. Lift, Scoop, robôs e Leia Estão indo para o parquinho. Vamos lá! Vamos brincar. Carros vamos montar. Motor, roda e capô. Venham brincar com o Léo. Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão! Os legumes da fazenda já estão prontos para a colheita. Hora de colher as cenouras. Os robôs estão dirigindo o trator e a colheitadeira. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Haha! O cavalo viu sua comida favorita. Ele quer mesmo mastigar uma cenoura. Hum, yum, yum. Que delícia! Cuidado, robôs! Tem um cavalo à frente. O robô vermelho riu, mas o robô azul não. Pare, robô! Ele bateu! A colheitadeira capotou, mas o cavalo conseguiu escapar. Léo e Lift chegaram bem na hora. Os robôs estão bem, mas a colheitadeira não. O que aconteceu? Foi um cachorro? Não, uma cenoura. Mas com orelhas. Hahaha! Com chifres? Não estou entendendo. Oi, oi, oi. Já entendi! Vamos ter que consertar a colheitadeira. Mas a colheitadeira não vai passar pelo túnel. Então terão que desmontá-la. Ah, teremos que fazer isso de novo. Sim, Lift. O túnel é estreito demais. Teremos que desmontá-lo, pra montá-lo e desmontá-lo. E montá-lo outra vez. Ei, podíamos alargar o túnel. Essa é uma ótima ideia, Léo. Vocês terão que fazer uma máquina de perfuração de túnel. Olá! Olá! Venha com a gente! Para brincar? Não, Scoop. Para construir uma máquina de perfuração de túneis. Ah! E por quê? A colheitadeira está quebrada. Oh, uau! Você quer vir com a gente? Uhum! Ahahahah! Esse é o túnel que eles precisam atravessar para chegar à oficina. É muito estreito. Para largá-lo, eles precisarão fazer uma máquina de perfuração de túneis. Vamos construir uma. Esse é o chassi. É formado por várias partes. Uma esteira. Os entulhos serão removidos por ela. Uma grande pá. Ela recolherá os pedaços de rocha cortados das paredes. Uma cabine e um recipiente amarelo para as esteiras. Assentos, janelas, luzes de advertência e portas. Hum! Esteira a lagarta. E o mais importante, o escudo de tunelamento. Ele vai girar e romper as paredes do túnel para deixá-lo mais largo. O trabalho vai ser barulhento. O pessoal está colocando os protetores de ouvido. Vamos começar! Os robôs vão precisar de capacetes. Bum! Os robôs deram partida na máquina. O escudo está girando. Eles vão deixar o túnel mais largo. Que interessante! A turminha nunca viu nada parecido antes. As pedras estão caindo e o túnel está ficando cada vez mais largo. Pare, Lifty! É perigoso se aproximar do túnel agora. A máquina saiu do túnel. Agora ele é largo o suficiente para a colheitadeira. Aυχ Mas como vamos atravessar o túnel? Pela estrada! Sim, mas a estrada precisa ser consertada. Scoop está removendo as pedras. Eu e a Leia vamos buscar o asfalto. Robôs, vocês podem trazer o rolo compressor. E eu ficarei de guarda com o Scoop aqui. Os robôs estão na garagem. Eles precisam escolher o veículo certo. Onde está o rolo compressor, robôs? Aí está ele, à direita. Levem o rolo compressor para o túnel e peguem um pouco de tinta. O Léo e a Leia trouxeram um pouco de asfalto. O Léo está despejando o asfalto no túnel. Aí vem o rolo compressor. O rolo compressor está analisando o asfalto com seu cilindro pesado. Mais um pouco de asfalto. Agora vamos pintar as marcações. O túnel está pronto! Onde está a colheitadeira? Já está a caminho da oficina. Logo será consertada e todos poderão trabalhar na colheita. Léo e a Leia estão indo para o parquinho. Vamos lá! Vamos brincar. Carros vamos montar. Motor, roda e capô. Venham brincar com o Léo. Mas que diversão! Léo! Léo! É verão. O sol está brilhando intensamente no céu. O Léo e o Lift estão andando pela estrada. Oh! Lift parece cansado. Está quente. Então vamos um pouquinho mais rápido. Mais rápido? Se você for mais rápido... Uhul! Você vai ficar com mais calor ainda. Os dois chegaram à casa do Scoop. Olá, Scoop! Olá! Pode nos dar sorvete, por favor? Claro, o Scoop é muito bonzinho. Ele sempre divide as coisas com seus amigos. Oh! Já acabou! Ai! Veja! Os robôs estão jogando água uns nos outros. Jogue água em mim! E se a gente fizesse uma... Montanha-russa aquática? O quê? Igual uma montanha-russa, mas com água. Ótima ideia! A gente desceria a rampa e pousaria direto na água. Pra onde será que eles estão indo? Vamos construir uma montanha-russa aquática. A turma está levando as peças para construir a montanha-russa aquática para o parque de diversões. Uhul! Consegui! Cheguei primeiro! Você se engana! Ah! Aqui estão todas as peças! Vamos construí-la, então! Mas primeiro precisamos remover todos os trilhos. Hahaha! Os robôs também querem ajudar! O robô roxo conseguiu fazer isso sozinho! O robô vermelho! O robô vermelho que está levantando os trilhos com guindaste! Bom trabalho! O robô vermelho está levantando os trilhos com guindaste! Eles precisam colocar as peças do Splash na vala. Prontinho! A Leia está montando as peças da piscina. Esses são os arcos pelos quais os botes vão passar. Uma alavanca. E uma válvula para controlar o abastecimento de água. Robô, ligue a água! Eba! Deu certo! O Splash está ficando cheio de água. Os robôs já se acomodaram nos carrinhos. Isso é uma montanha russa aquática! Esses carrinhos não servem. A turma resolveu montar alguns botes. Eles foram até o Ferro Velho procurar as peças que eles precisam. Scoop, o que é isso? Oh, cuidado, robôs! Vamos ver o que a gente pode usar. Scoop achou uma tábua de madeira. Os robôs acharam um avião. O Lift achou alguns assentos. O Splash está cheio agora. O Splash está cheio agora. Todo mundo preso? Nem todo mundo. Robô? Já! Lift, você não vai? Não. Não. Não quero me molhar. Os botes estão subindo. E agora, descendo a toda velocidade. Um loop. E mais outro. Lindo Splash. Acho que não está, Tom King, de agora. Podemos ir juntos? Está bem. Vamos lá. O robô começou o passeio. Os veículos estão partindo. Que montanha-russa aquática maravilhosa eles fizeram!